Monitor de estúdio bidirecional, acessível, potente, robusto e muito capaz de toda a série da Adam Audio. Estes são os mais acessíveis, por isso fica por aí para conhecer mais e melhor. Bem-vindos! Olá, olá, olá! Sou o Luís Oliveira, sejam muito bem-vindos ao canal da Egitana. Hoje temos aqui mais um monitor de estúdio, vamos analisá-lo pormenorizadamente. Já sabem que não o vamos ouvir porque não é credível ouvir colunas ou headphones através de vídeos, depende muito da captação que estejamos a fazer, depende da escuta e não é eficaz por muito que eu vos faça aqui uma descrição minuciosa. Vamos sim falar das especificações técnicas, do visual em si e de toda a série Adam Audio, que podem encontrar onde já agora? Em www.egitana.pt, precisamente. Temos imensos monitores de estúdio, basta irmos aqui a gravação, entramos logo aqui em monitores de estúdio, que até estão em destacado. Depois entramos nos monitores de estúdio ativos e aqui sim podemos encontrar os da Adam Audio, entre muitos outros. Mas vamos falar destes que aqui temos hoje, desde logo já ganhou uma série de prémios e reconhecimentos, desde o melhor monitor de estúdio, prémios de excelência e tecnologia, entre outros prémios, na verdade. E vamos ser honestos, o que se destaca aqui é logo este Twitter diferente, que causa alguma estranheza para quem não conhecer o funcionamento disto. O nome T5V vem como é padrão do tamanho do woofer, que é de 5 polegadas em polipropileno e que nos dá graves bem definidos, não saturados e muito confortáveis. E o Twitter é um UART de alta frequência, que vão aos mesmos SPLs dos outros, capazes de produzir a mesma pressão sonora, agora com menor distorção. O Twitter é o que aqui vemos adorado e chama-se isto um Twitter de fita ou um Ribbon Twitter, enquanto que os outros são em cone ou em inglês Dome Twitter. Aqui não há melhor nem pior, há diferente e é essa diferença que eu quero aqui firmar neste vídeo. O Twitter de fita, semelhante a este, tende a ter uma dispersão mais horizontal, mais uniforme e uma resposta mais plana, mais flat. Os de cone têm uma dispersão horizontal e vertical igual, uma vez que são arredondados e têm uma resposta mais variável, ou seja, em suma não há pior nem melhor. Como já dissemos, os twitters de fita tendem a ter menos SPL que os de cone, mas também isso já é passado, só temos de ter em conta neste momento que são mais delicados e dispersam o som de forma diferente. As pessoas precisam de perceber que antes de comprar uma coluna, seja ela qual for, precisam de traçar e definir objetivos para que querem essa coluna, se o som é a dar mais alto, se é a ter mais qualidade, se precisam de uma coisa ou se precisam de outra, ou se precisam de ambos. Supostamente têm de abrir um bocadinho mais os cordões à bolsa se precisarem de ambos. Mas é aqui que entra então a Adam Audio, com os monitores mais vendidos da marca, com estes monitores. A empresa fez aqui um redesenho e foi aproveitar o design retro, porque estes twitters não são recentes, e colocou a tecnologia atual. As vantagens de um twitter de fita é ter médios e agudos muito mais ricos e mais definidos que os outros, mas atenção sempre à delicadeza e ao posicionamento dos monitores em estúdio. Eu fiz há alguns tempos um vídeo onde explico como deve ser a posição dos monitores em secretária. Também serve para estes, mais ainda, porque os de cone, se nos levantarmos ou se nos movimentarmos um pouco, tudo ok, mas os de fita, se nos levantarmos um bocadinho, perdemos logo os médios e os agudos em relação aos outros monitores. Mas mais uma vez, médios e agudos bem definidos, é com fita. E falando em vídeo que fiz, o tal que referi, que podem ver também aqui nos cards, apelo agora para uma subscrição ao nosso canal do YouTube, para que não percam estas ideias, conselhos, testes, tudo o que aqui vamos fazendo e trazendo que de alguma forma nos pode ser útil a todos. Muito grato por essa subscrição e já agora um like no vídeo, também não custa nada, é só mesmo um cliquezinho. Sendo assim, voltando aqui ao nosso T5V, uvar de 5 polegadas e tweeter de 2 polegadas, aproximadamente, se fizermos aqui uma conversão para diâmetro, uma vez que este não é redondo. É uma coluna bi-amplificada com 70W RMS no total, 50W do woofer, 20W do tweeter, com uma resposta de frequência dos 45 Hz aos 25.000 Hz SPL, aproximado de 106 dB. Pesa aproximadamente 5,5 kg e tem 29 cm de altura, 18 de largura e 29 de profundidade. Nos controlos está muita da magia que estes monitores nos podem proporcionar. Portanto, viramos o monitor e desde logo temos aqui algo muito útil e muito procurado por muitos produtores, um controle independente de graves e agudos. Sendo assim, temos dois botões para High Frequencies e Low Frequencies que podem misturar ao gosto de cada um e adaptar à configuração do estúdio ou sala onde os tenham posicionados. Isto é mesmo muito útil. Logo abaixo temos o botão de volume e depois as entradas que podem ser por XLR ou RCA com respectiva seleção ao lado. Finalmente, power on and off com entrada de cabo, 3 pinos e EC. São uns monitores interessantíssimos, na minha opinião, mas se quiserem pesquisar mais no site da Adam Audio podem ver toda a gama de produtos. Nesta série T, por exemplo, temos o T5, T7 e T8 que altera, obviamente, o tamanho do woofer. Além desta série, temos a série A, a série S e depois o subs, um main monitor e headphones. E portanto, aqui têm mais uma solução egitana, hoje com o Adam Audio, monitor ativo, T5V, com muito boa pinta, garantia de qualidade e, acima de tudo, muito acessível. Vejam-no em egitana.pt, cliquem também aí no link que vai ficar na descrição. E por hoje é tudo. Eu acho que não há mais nada a dizer acerca destes monitores que, na minha opinião, têm uma pinta e são diferentes. Portanto, se quiserem uma coisa diferenciada, considerem este Adam Audio T5V. Malta, muito obrigado. Egitana por aqui. Até já.